Tudo bom, pessoal? Hoje eu recebi um... um não, na verdade eu recebi três links, as pessoas me mandaram no meu Instagram, falando sobre uma pessoa que grava vídeos aí e dizendo que ela entrou ilegalmente nos Estados Unidos e que ela... Eu tô falando ela no jornal, tá? Ela, a pessoa, não quer dizer que seja uma mulher. E que ela fala que não tem nada de mais e pular o muro e a pessoa vir como turismo e ficar porque o overstay não tem problema nenhum e isso, aquilo. E ela até mostrou aí no painel dela atrás, né? Estava passando a entrevista que eu dei pra Record, pra Kelly da Record. Oi, Kelly. Beijo pra você. Obrigado, Kelly. Minha amiga Dora Kelly, uma excelente jornalista. E tava passando atrás e na hora que eu olhei ali, ela tava falando exatamente o contrário do que eu tinha dito na entrevista. E algumas pessoas me mandaram aquilo, né? Porque a pessoa tava falando aqui e atrás tava passando a entrevista e ela fazendo críticas ali na entrevista, dizendo que as pessoas, ela não falou que eu especificamente, mas as pessoas não queriam que os pobres coitadinhos viessem pros Estados Unidos pra tentar uma vida melhor. Então vamos lá. Então vamos lá, meu caro ou minha cara, não vou falar quem é aqui. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. O grande problema dessas pessoas é que elas, além de não terem a menor ideia do que elas estão fazendo, porque elas são ignorantes. E quando eu falo ignorantes, eu não quero dizer que elas são ignorantes de chucras, talvez até sejam, mas eu falo ignorante de desconhecimento, de ignorar o que realmente acontece, de não conhecer o que realmente acontece. Isso aqui aconteceu em fevereiro desse ano, tá? Eu já sabia disso. Eu optei por não trazer aqui pra vocês, porque eu acho que às vezes isso acaba criando aí um pânico desnecessário nas pessoas. E não é o intuito, o intuito não é esse. Mas eu vou ler aqui pra vocês, então, meu caro ou minha cara que gravou esse vídeo dizendo que não tem problema nenhum, que o governo dos Estados Unidos está totalmente ciente de que as pessoas vão ficar aqui indocumentadas ou ilegais ou ir qualquer coisa que você quiser e que não há problema nenhum, que não vai haver nenhum tipo de perseguição ou persecução pra que essas pessoas tenham aí qualquer tipo de punibilidade. Agora, não foi isso que ela falou? Vamos lá, então, eu vou ler pra você aqui o que aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2023. Vou deixar no link aqui na descrição, tá? Pra você que tá pensando em vir aqui e ficar em overstay, ou correr o risco de mudar de status e ter um status negado, ou querer, ah, não, eu vou lá, mudo pra estudante, ganho um tempo, vou ver se eu me adapto. Você tá correndo o risco de ter um visto negado, tá? E se você tiver um visto negado, você recai nisso aqui. Essa proposta aqui foi feita pelo Jeff Duncan, que é um republicano, tá? E lembra que eles estão extremamente, parece vespeiro, sabe? Eles estão totalmente, hoje os Estados Unidos estão totalmente empolvorosa nessa questão da imigração ilegal. Inclusive, os democratas. Se vocês olharem aí, pesquisem aí o que o prefeito de Chicago fez com relação ao governador do Texas, o Greg Abbott, tá? Ele falou, não aguento mais imigrante aqui, para de mandar esses ônibus. Nova York, mesma coisa. Califórnia, reclamando em muitos pontos, criminalidades e tudo mais. Texas, vetando de todos os jeitos. Inclusive, o governador do Texas criou uma lei dizendo que o simples fato de você estar ilegal dentro do Texas é crime, tá? Isso tá hoje na Suprema Corte. Mas essa lei já existe. E essa lei serviu como base para isso daqui. Não foi aprovada ainda. Está na House ainda. Está na Câmara ainda para poder fazer a votação, tá? Não foi ainda aprovada. Mas está lá. E o Texas já aprovou, tá? Outros Estados vão seguir na mesma linha. Então vamos lá. O que ele coloca? Introduced em 2 de 2 de 2023, Visa Overstay Enforcement Act of 2023, tá? Ou seja, a lei já tem esse nome, certo? Não está aprovada ainda, falo de novo. Mas está lá para votação. Pode ser aprovada assim que eles resolverem botar para votação, tá? Vai para o Senado, passou, ela é confirmada, vai para o presidente, assinou, acabou, tá? Eu vou traduzir para vocês, porque ela está em inglês aqui, ó. Esta proposta impõe diversas penalidades para não-US nationals, ou para não-cidadãos, né? Que aí ele coloca aqui, considerado estrangeiros, de acordo com a lei federal, que estiverem em Overstay em seus vistos, ou falharem em manter uma imigração, um status de imigração legal, certo? Overstay ou manutenção de status, certo? Lembra uma coisa. Se você mudar para uma mudança de status, ou para uma extensão de status, e vier uma negativa, isso retroage. Você está em Overstay. Lembrem disso. O indivíduo que estiver em Overstay deve ser multado ou preso por seis meses, ou ambos, ou seja, multado e preso por seis meses, e depois deportado, né? Este indivíduo não deve ser mais admitido nos Estados Unidos por cinco anos, e não deve ter nenhum visto aprovado pelos próximos dez anos. Ou seja, o simples fato de um Overstay, simples fatos, simples fato de Overstay, já dá ban, já dá o bar, já dá a barreira, já dá a penalidade de não poder pisar nos Estados Unidos por cinco anos, e não poder ter visto emitido por dez anos. Aí você me fala, poxa, mas como assim? Se eu não posso ter um visto emitido por dez anos, como que eu vou pisar nos Estados Unidos antes de cinco anos? Casamento, por exemplo, né? Ou seja, isso aqui abre brecha para uma interpretação na questão do casamento. Ah, casou, vai resolver cinco anos fora, fica cinco anos fora se você não manteve o seu status, e depois você volta aqui para curtir o seu casamento com a sua esposa ou com o seu marido, certo? Ela continua, para ofensas, para outros atos subsequentes, o indivíduo deve ser multado e preso por mais dois anos. Ou ambos, preso e multado. E não deve ser admitido nos Estados Unidos ou garantido qualquer outro visto eternamente. O departamento de Homeland Security deve fazer análise e exceções de caso a caso para os casos de indivíduos que ficarem em overstay por causas de segurança pública, problemas médicos ou segurança nacional. São as três únicas exceções que ele permite você colocar o waiver aqui, tá? Ou seja, o que eu vejo disso daqui? Primeiro, a questão dos waivers, se isso aqui for aprovado, ela vai mudar totalmente, né? Segunda coisa, se você ficar em overstay por qualquer razão que não seja uma dessas três, multa e de seis meses ou dois anos decana, tá? Preso. Primeiro prende, depois deporta. Para não dar mais dor de cabeça, não querer vir mais aqui. Eu venho falando há muito tempo, essa questão da imigração ilegal, essa questão do jeitinho brasileiro. Ah, eu vou contar uma mentirinha ali no consulado, vou pegar o meu visto de turismo, vou dizer que eu vou ver o Mickey, mas eu vou chegar lá com mala e cuia e vou ficar. E depois eu peço uma extensão, depois eu peço um estudante, depois eu peço um sei lá, qualquer coisa, e a gente vai vendo o que vai acontecer. Se isso aqui for aprovado, não mais, tá? E lembra, essa caravana que está vindo aí de oito, dez mil, sei lá quantos mil imigrantes, que é a marcha da pobreza, está tirando a pobreza de um lugar para colocar em outro lugar. Isso não é solução de problema. Isso é um problema social de cada um dos países. E os países precisam se atentar a isso. Lembrem uma coisa, para os países dessas pessoas, eles estão se livrando do problema. Então eles estão achando que é ótimo que essas pessoas vazem dali mesmo. Mas essas pessoas acabam afetando você, eu, as pessoas que estão legalmente dentro de um país, pagando imposto, trabalhando, ralando, suando a camisa, e, enfim, preocupados, principalmente com essa questão de criminalidade que pode acontecer, graças a Deus, ainda está sob controle. Mas, e aí? O que esse monte de gente entrando aqui? Se essas pessoas começam a passar fome, onde que elas vão morar? Então, assim, tem um monte de coisa que vai sair de um problema de um país e vai trazer o problema para um outro país, onde a conta vai chegar. Esse é o grande problema. E, honestamente, eu digo para vocês. Eu não diria aí metade, mas eu diria até mais. 70% da culpa dessas pessoas, dessas pessoas estarem entrando ilegalmente aqui, como eu disse no vídeo lá, do agente lá, que mandou o e-mail, a grande, o grande chamariz para essas pessoas são justamente esses ilegais que abrem conta em Instagram e YouTube e ficam postando besteira. Besteira que eles mesmos sabem que é mentira. Que eles mesmos sabem o risco que correram, que eles mesmos sabem o problema que eles passaram. Agora essas pessoas ficam incentivando famílias a virem para cá via México, via Rio Grande, via deserto, via mar, o que for, quando morre alguém ali, a culpa é de quem? O sangue aí está na mão de quem? Pensem nisso aí. Grande abraço a todos. Vou deixar um link aqui na descrição. Fiquem com Deus. Obrigado.